Um jantar e um baile de galo encerraram esta noite as cerimónias do casamento do príncipe do Mónaco. Depois de dois sim, um no civil e outro frente ao altar, Alberto e Charlene acolheram cerca de 500 convidados num jantar de galo organizado no Palácio do Principado. Um vinho sul-africano da terra natal da agora princesa acompanhou um menu confeccionado com 17 legumes colhidos na quinta de roca a gelo, propriedade do príncipe. Um baile de gala para 200 convidados íntimos e um fogo de artifício sobre o mar concluíram os dois dias de festividades. A cerimónia do casamento religioso reuniu dezenas de personalidades no pátio de honra do Palácio do Principado, do presidente francês Nicolas Sarkozy ao ator Roger Moore, passando pelo estilista da casa Chanel, Karl Argerfeld. Um dia de festa, marcado também pelas lágrimas da princesa, quando cumprindo a tradição, ofereceu o buquê de noiva a sante devota patrona do Mónaco. Uma felicidade que não conseguiu silenciar o rumor de um conflito dentro do casal relacionado com a alegada descoberta de um novo filho ilegítimo do príncipe.